Caçada Manhã TRFM É o Diogo Pissarra! Aqui tu estás! É o chamado do Medley! Diogo Pissarra na casa! Diogo, bom dia, bom dia, bem-vindo Já vamos estar à conversa, jogar ao cara podre, pode ser? Ah é? Vinhas aqui só falar do concerto que vais dar hoje à tarde aqui Do novo álbum E achavas que era assim Tínhamos saudades tuas E o vossos, já não vinha aqui há muito tempo Estavas com saudades de acordar cedo Isso não, isso não Ora, a família está tudo bem? Devem estar agora a despachar-se Queres alguma mensagem para a Penélope e para a Mel? Só um beijinho para elas E não se esqueçam do cartão da escola Sempre aquelas coisinhas Cartão Ora o Diogo vem aqui logo com presentes Traz aqui o novo álbum sentimental Olha o Rodrigo, o Rodrigo não veio Hoje não leva Vamos fazer uma coisa, vamos dar o álbum de Rodrigo Gomes Vamos dar um giveaway Se o Rodrigo não aparecer em 5 minutos Fica atento, daqui a pouco vamos dar o álbum de Rodrigo Gomes Através do Whatsapp da RFR Pois mesmo Pois mesmo, agora acabou Se tivesse vindo, não quero saber Depois tiramos o preço A foto de capa é incrível Parece que estás suspenso debaixo de água ou no espaço E depois vai o Diogo e diz Não, dei-tei-me no sofá Fui comprar umas leggings, uma t-shirt Depois devolvi-me, o meu irmão tirou-me foto A magia do Photoshop Nem tinha cabelo, exato Vamos buscar cabelo noutras fotos Mas era meu Isto de ter um irmão que é que é artista e que faz magia com edições é espetacular E dá-lhe medo de jeito Ora agora, o que é importante é lembrar que hoje às 6 da tarde RFM Live on Live Sessions no Jardim Não é? Vai estar a tocar aqui no Jardim da RFM E acho que vamos estrear, não é? Acho que é a primeira vez que fazem aqui um showcase nos vossos jardins É exatamente isso Está escutado, são cerca de 100 pessoas E estou muito ansioso para dar aqui também um pequeno cheirinho do que é o disco sentimental Exatamente, e nós depois dia 18 de Maio também te queremos ouvir Também vou estar na gala Vai ser especial até porque tu tens uma música com o Pedro Brunhosa O Pedro Brunhosa vai estar também nos prémios RFM Tu também, portanto esta música vai acontecer ao vivo Não sei, vamos a ver Vamos pôr uma cunha Vamos pôr uma cunha Agora, contamos é contigo para te rires um bocadinho Estás a sentir? Não é, mas podia ser Mas é estilo A última vez que jogámos à cara podre ainda estávamos em pandemia Estávamos todos em casa Como foi online, sim, sim Ai, a tal cara podre Não, fizemos um tapa na cara também contigo e com a Mel Também muito mítico Está tudo no YouTube da RFM Nós fizemos um cara podre, estavas no teu estúdio Com a Mel, foi mítico Foi mítico Por várias razões Eu já vi, revi esse tapa na cara podre Podemos começar exatamente por ela À cara podre, qual é o maior defeito da Mel? O maior defeito da Mel Na tua mulher É achar que é perfeita Ai, me tens de ter trabalhos tão grandes Mas assim, ela acha? Ela acha Estou a começar a redactuar Eu não falho, eu não faço nada de mal, és tu Coitadinho Diogo Mas é verdade Percebo, percebo E percebo Eu não vou meter nesse buraco Não, não me apanhas Não me apanhas aí Vai sozinho para aí Ela não está a ouvir Mel, se estiveres a ouvir, diz alguma coisa Está bem? Olha, então Mas ela é perfeita É, está bem? Enquanto cruza os dedos dos pés Então olha, sem ser a Mel Sem ser a Mel Qual é a crush nacional e internacional de Diogo Pissar? Ok, internacional Vamos começar com a internacional Vamos, vamos, vamos Que é para depois A Dua Lipa Ok Dua Lipa Dua escolha, sim senhor Internacional E nacional Atenção, pode ser antigo Uma coisa que tu tinhas quando era mais novo Quando eras mais novo Mas é aquela crush nacional Talvez Ana Malhoa Ana Malhoa? Eras fã? A causa do Bueraré e tudo mais Estavas lá sempre na primeira fila No sofá A ver de pé Ainda sou fã Epá, que maravilha Muito bem Um beijinho para ela Então para quando dueto com a Ana Malhoa? Olha, não sei Hã? Era isso Era uma boa, não é? Era uma boa Boa Ao fazer assim um sem palheta também Uma música dela Olha Ah, ok A gente mete uma cunha Já fizeste Santa Maria? Exato Foi muito fixe E tu? Café da Manhã Ora, Diogo Pissarra Está hoje aqui no Café da Manhã da RFM Ora bem Ora O que é que a Mel O que é que a Mel mudava em ti? O que é que achas? É se calhar alguma preguicite nos dedos E nos braços E nas pernas Preguicite nos dedos Para fazer coisas lá em casa Para fazer algumas coisinhas Eu faço, não é? Mas às vezes é preciso alguma força extra E se tu reconheces Conjugal Se tu reconheces Porquê que já não vais combater isso? Mas às vezes eu vou Só que vocês têm pressa Ah, agora já estou a dizer vocês Desculpa Não, mas é isso Não, mas eu percebo Às vezes os timings O timing não é o mesmo, não é? O teu timing não é o timing dela É isso Eu estou a pensar O lixo está ali A loiça está ali A cama, a roupa Está tudo ali Mas estou só a acabar uma coisa Importante Tipo quê? Não interessa? Não interessa São coisas importantes É trabalho Às vezes é trabalho Às vezes A maior parte das vezes é trabalho Não estou ali no scroll Como ela Ela devia estar aqui para se defender Vá, vou parar Lavagem de roupa suja Não, mas é melhor assim Depois fazemos um com ela Qual é a tatuagem Que tu te arrependes de ter feito? A intenção que esta era uma pergunta Que reunia vários consensos E muita gente queria fazer Sim Porque tu tens várias Tens muitas Algumas feitas Por acaso o último cara podre Tu disseste uma fidesta em Macau Que foi assim num lugar Assim mais esquisito E o sítio não era assim Muito esquisito Não era muito fixe Mas ficou bem feita Ficou bem feita Ainda a tens? Ainda tenho Era tipo a flor É a flor de A flor de lote Era? É uma flor de lote Para ver a diferença Quando tu nos mostrasse Essa tatuagem Não tinha mais nada à volta Ai a sério Não tinha Estava feio Agora está toda cheia de coisas É tipo Contam a ver aqui no meio desta Sim Isso parece só um cogumelzinho Mas é ao contrário É da bandeira de Macau Não é? Da bandeira Sim Está bem Se quiseres ver mesmo a tatuagem Ah repara O X e o O Que tu fizeste com o Exo Também está aqui Fizeste com a Mel Sim Também no primeiro cara podre Não tinha nada à volta Nada Mas olheste se calhar Se voltasse atrás Fazia noutro sítio Então fazia a zona Está ocultada Porque é para ela Fizemos os dois Acho que foi no Rio de Janeiro E o sítio onde fizemos Também não era muito aconselhável É pá Tu também Vais a sítios Só Sei lá Eu pesquiso no Google Eu tenho 5 estrelas Eu vou lá E o senhor era um bocadinho bruto E a Mel também correu mal Porque houve uma parte da tinta Que alastrou Para dentro da pele E às vezes acontece Quando a tatuada não é bom Ok E o resto acho que não me arrependo de nada Nenhuma? Nenhuma? Não, eu comecei com uma idade tardia Ou seja, 20, 21 Aí estás a recuperar o tempo perdido Estou a recuperar o tempo perdido Estou a ficar velho Estou a ter aquela crise Não, estás a fazer burro Não comecei cedo A fazer coisas À toa À toa Comecei já com alguma idade E comecei já Ok, quer fazer isto? Quer isto? Ok E se fosse miudinho Tinha feito um donut Tipo, ah, gosto de pizza Vou-te a tomar pizza Não condena Há pessoas que têm pizza Uma fatia de pizza Por isso Qualquer pessoa faz o que quiser Eu conheço alguém Que diz que é um brimbal Mas aquilo parece uma banana Mas está tudo bem Ah, ok Apesar que isto é outra coisa Não, não É claramente uma banana Ou é um brimbal Olha, então Estamos a falar de coisas e tal O que é que Com quem é que gostarias De trocar de corpo? Estou farto destas tatuagens Por um dia Vá Por um dia Vá Ou para sempre Não sei Não, para sempre também não Mas gostava de sentir Na pele Talvez Mais na parte profissional Ok? Ouçam Profissional Cristiano Ronaldo Aham Ok Profissional Sim, sim, sim Está bem Acaba o treino Acaba o jogo Eu volto a ser Diogo Está bem? Ok Mas gostavas de Não querias ir para a menção? Por que é que estão a sair aí? Não querias ir para a mansão dele Depois de mandar um marulho na piscina? Sim, sozinho Só para não baralhar aqui Só para não baralhar Deixaste que a Georgina estava fora em trabalho É isso Não é por ela É pelo trabalho Cristiano Ronaldo Ok Mas só saberes a coisa de jogar E a conta bancária Muito bem Então Qual era E há pouco falámos D'Anna Malhoa Qual era a parceria mais fora Que tu curtias fazer E porquê o que embarrares? Então se visse é possível Nada é impossível Mas qual era a parceria mais fora Que tu te vias a fazer? É um pouquinho Barreiras Olha, era bem pensado Mas Olha, se calhar o Má Fama Era fora Mas ao mesmo tempo não era Se calhar o Má Fama Era um bom fit Era? Então vai ao dia 18 de maio Altíssimo Fórum Braga O Má Fama também vai lá estar Vão lá estar os dois Portanto na verdade Pelo estudo dele Pronto também pela estética Que ele usa na voz Acho que podia ser um bom fit Para um verso meu Ou para um refrão Acho que era fixo Já deste nega alguém Nessas coisas das parcerias? Não é bem nega Tipo se calhar agora não faz sentido Fica para breve Aquele para breve Não ligue Nós depois ligamos Não entre em contato Não, mas eu sou honesto Gosto de ser honesto E de dizer logo Mas já disseste algum não redondo Do género Tipo isto nunca vai acontecer Não, isso não Mas já me disseram sim A quem? É que deu nega Mas foi educado E foi sincero E foi direto Foi logo rápido Não me fez perder tempo E há muita gente que Diz que te vai ouvir E não ouve E ainda Há muitas pessoas Que eu ainda estou à espera Que cheguem ao estúdio Quando cheguem ao estúdio E ouvem Mas foi o Slow Jay Slow Jay O Slow disse logo que não? Sim, disse Olha, eu gosto muito de ti Respeito-te Mas acho que não Acho que não faz sentido Obrigado Isso é que é Exatamente É que às vezes mais vale Se não a pessoa fica ali à espera And follow Desto and follow Não, não, não É lá dar a cena E há mesmo na boa Na paz, irmão E já o conheço Há muitos anos mesmo Eu quando vim viver para Lisboa Fui para um estúdio Que era o 530 Estúdio do Fred Estava lá o Carlão E estava lá o Slow também O Regula Os Diabo na Cruz Estava lá imensa gente E o Slow era dos poucos Estava lá a começar E dizia sempre Não, estou só a fazer beats Nunca vou lançar nada E depois olha E depois olha E tu agora é assim Olha aquele Armada 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 em sons Nunca vou lançar nada Estou só aqui Eu ouvi-te nascer E de quem é que ainda estás À espera de resposta? À espera que chegue ao estúdio Ah, não vou dizer À espera que chegue ao estúdio Para ouvir Eu percebo Porque era uma cena Muito específica E vou explicar Era para Era quase uma iniciativa minha O Sporting Estava quase a ser campeão Então este ano Pode ser outra vez Sim, mas lembram-se Desse ano Estava quase a ser campeão Lembrem-me Por que não Fazer uma música Fiz Juntar aqui uma alta Sportingista Bom E enviei uns quantos Mas não aconteceu Podes começar a pensar nisso Porque não tarda nada Vai acontecer outra vez Eu já tenho a ideia feita Exato Quem sabe Olha, pode ser que seja este ano Diogo Pissarra Hoje por aqui na casa Estamos a jogar Ao cara podre Com o Diogo Hoje vai estar às 6 da tarde RFM Live Sessions No nosso jardim Dia 18 Altice Fórum Braga Vamos lá estar Grande festa É uma espécie de festival Portanto é bom que já tenha O seu bilhete Como assim ainda não tens Malta de braga e erredores Já, já Toda a gente a comprar Faz favor Então dizes Diogo Pissarra Estamos a jogar ao cara podre Dizes na tua música nova Não te odeio Dizes que Odeias gente fake E o mundo está cada vez mais fake Quem é a pessoa mais fake Da música portuguesa? Isto não dá para fazer Isto passo, não é? Vou passar Eu vou passar Repara Tu é que te meteste Tu é que dizes O mundo está cada vez mais fake Boa Mas é no geral Não vou especificar ninguém Mas são raras as pessoas Que eu consiga manter uma amizade Ou sentir que há ali algo Extra música, sabes? É raro encontrar uma amizade na música E na indústria Ah sério? Sim, sim Tens poucas? Tenho poucas, é Muito poucas E as amizades que tenho Não são necessariamente músicos Ou que estejam na indústria É fora do meio Porque sinto isso Sinto que para um café Ou para um jantar Ou para um almoço Há sempre Nunca há Há sempre uma ponta para desatar Nunca há um convite Só porque sim É sempre para mostrar um beat Ou para participar em alguma coisa Não é só porque Olha, bora ali É raro encontrar uma pessoa assim Diogo Pizarra Se fosses da realeza Qual é que seria o teu cognome? Cognome? Sim Cognome Eu nunca pensei nisso Ah, foi Nós te damos aqui Para te fazer pensar Não é? Cognome Diogo Pizarra O bonito Estou gostando Estou gostando A funcionar disso E o vosso? Já pensaram? Diogo Pizarra O justo O justo O justo Ah, bonito Sim senhor Está bem? Vamos aceitar Arranjaste uma coisa bonita Arranjou, hein? Quer dizer, eu acho que sou Não sei se a tua mulher Agora disse Justo está bem Está bem É mais o preguiçoso Se fosse a lá da arte O que é que é o melhor e o pior De lançar um novo álbum? O melhor é aquela ansiedade De querer mostrar as músicas novas E de querer tocá-las também Pela primeira vez ao vivo Mudar o concerto finalmente Que já está quase igual Há 13 ou 4 anos E o pior é o medo da rejeição O medo de não surpreender as pessoas O medo de não chegar mais longe Tranquilo De não ganhar novos seguidores E de não ganhar novos fãs Ou de novos ouvintes Acho que é sempre o objetivo De fazer nova música É ampliar o público Olha Oh Diogo Diz-nos lá Se amanhã acabasse a tua carreira musical Não interessa porquê? Imagina, é um meteorito Uma coisa assim Ah ok, ok Uma catástrofe Ou uma pandemia Sim O que é que tu sabes fazer? O que é que tu ias fazer? Ia para o barbeiro Ok É assim uma É uma cena que tu Não só tens jeito Ou gostas Ias aprender? Quer dizer Não sei se tenho jeito Noutras pessoas Mas corto o meu próprio cabelo Por isso Já o fiz durante a pandemia Comecei a investir A comprar máquinas A comprar pentes A comprar tesouras A comprar tudo A sério? A tudo e mais alguma coisa E a barba também? A barba A barbinha também E então Poderia ir por aí Ou seja Ok Estou descansado Já tens É assim Precisas de um corte Grande parte Dos barbeiros Eu vou-te gostar Grande parte dos barbeiros E cabaneiros Tem tatuagens Portanto já estás no O look já está O look já está O look de barbeiro já está Está E o material também O material também Só falta abrir Mas eu costumo cortar a minha equipa As bailarines A sério? Quem precisa A sério? No camarim sim Ok Só homens e mulheres também não? Por acaso não temos mulheres Desculpa E a tua filha Nunca fizeste Não vou fazer nada Quero que aquele cabelinho Cresça e seja Lindo e loiro Porque sabes que se puseres as mãos Vais estragar Não vou Mas é que a cena é que A mão está treinada Só põe um corte Ok Por isso eu vou fazer o meu corte Na minha filha Ok É o teu corte É igual Vou fazer igual Olha Está quieto Está quieto Não mexe Não mexe Não estraga Não estraga Não estraga Olha Estava aqui a ver Qual é que foi a abordagem mais ousada Que uma fã já te fez? Mais ousada É aquela básica Ou uma mensagem Se tens snap Ou tens Outras coisas Outras coisas sociais Manda aquela DM maluca Manda aquela DM maluca A dizer que vai ser discreto E não sai daqui E Ou então Ou em concerto Mesmo em concerto A tentarem puxar Só para Para tentar Um tapa Como é que se diz? Um palpãozinho Não Ah um palpãozinho também já aconteceu Aquele meet and greet E de repente Mas é Normalmente com pessoas mais velhas Por incrível que pareça Mas mesmo mais velhas Não digo só maduras Mais velhas E é sempre aquela coisinha mais discreta A pessoa vem Mete a mãozinha assim nas costas E depois a mãozinha vai descendo E E põe a mãozinha dentro do bolso E pronto Não sei se é para ver se eu tenho lá dinheiro Exato Se calhar no fundo é para ver se está com uma notinha Tens meia hora para tirar daí a mão Ok Aquela palpãozinho mais maroto Está bem E nunca te agarraram noutros sítios também? Não Não Ok Ora bem Sabes que Não ia dizer aqui Não ia dizer aqui Não sabes que Já aconteceu O Vítor Clay Já nos confessou que em vários concertos Quando ele vai para as grades Ok Há pessoas que vão Ele fica mais alto não é? Ah E está mesmo ali Então ele tem um segurança Que é o melão Que está à frente Que é no fundo o segurança de pinto Segurança de pinto Porque ele quer para não deixar E para Que é que elas ataquem Ele já leva Já leva coquilhas Pô É isso É isso É melhor É proteção Porque senão Nunca me aconteceu essa Cuidado Diogo Pesarra Eu gostava de saber O que é que te irrita mais Perguntarem pelo segundo filho Ou perguntarem por novo álbum Segundo filho Porque sempre perguntam Tenho o segundo filho Apete-se de dizer Tenho quando é que vens lá a casa a ajudar Não é? Claro Tenho o segundo filho Tenho mais Tenho muitos Não Eles queriam-se sozinhos Eu e a Mel Estamos numa fase profissional Assim Em que nos está a correr muito bem E o pouco tempo Que temos livre É para estar com aquela menina E estamos a 100% 100% E a pouca ajuda que temos Também não nos permite ter Pouca ajuda Cá perto Também não nos permite ter Um segundo ou um terceiro filho Por mais que quiséssemos Acho que Medíamos sempre as coisas Porque eu sinto que um filho não é Não tem de vir ao mundo Só porque sim E porque é giro ter dois E eles brincam sozinhos Mas tem de ser um ser humano Com valores E bem criado E bem educado Ok Não tem cá a voz e isso é? A minha mãe está mais perto Agora neste momento Mas é só a minha mãe E o meu irmão Pois é E a minha mãe trabalha ainda Infelizmente ainda não está reformada Muito bem Até muito novinha E é isso mesmo Muito bem Olha, qual é que foi o erro Que cometeste durante a tua carreira E nunca esqueceste? E que é sempre aquela lição E tu É pá, já fiz E é Ok Participar no Festival da Canção Não querias ter participado? Não Se voltasse atrás Não participava Não foi de todo mal Porque não Ou seja Não me aconteceu nada Que tivesse prejudicado A minha carreira Ainda cá estou E já me mostrei E já provei Que está tudo ok Mas não precisava daquilo Ou seja Não precisava daquele momento Daquela 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 tempestade Que aconteceu Porque não participei para isso Fui de uma forma honesta E de repente Tinha mil pistolas apontadas a mim E foi tipo Não, não preciso disto para nada Tinha uma carreira Certo Só queria ser um bocadinho mais Reconhecido internacionalmente Ao nível europeu E era esse o meu objetivo E não aconteceu nada disso E de repente Pumba E o que é que te falta Ganhar em Portugal? Que prémio é que tu Gostavas de receber? Não preciso de prémios Mesmo Singles de ouro Platina Está tudo Está tudo guardado Não tenho nada pendurado na parede Não preciso mesmo disso Ok Só quero pensar sempre em música Tenho que fazer mais música E juntar mais pessoas E que as pessoas gostem Das minhas canções E acho que é sempre É sempre a máxima A música fica sempre É a única coisa que fica Para mais que tenha outra barba Outro cabelo Outro penteado Mais tatuagens Menos tatuagens A única coisa que vai ficar Para sempre é a música Os prémios também ficam Só a ganhar pó Na prateleira Muito bem Excepto o da RFM Nunca mais vais ganhar Sim, os prémios da RFM Vais ganhar Nunca mais vais ganhar Nenhum prémio Não faz mal Então podemos Mas agradeço Todas as nomeações E prémios Que já recebi Mas repara O prémio Que podes ganhar Nos prémios da RFM Pode ser o prémio Que mais tempo Vai ficar guardado Numa gaveta E ganhas tu Prémio Que vai ficar Mais tempo guardado Na gaveta É sempre o meu Todos os anos Deu o que me sabe É está Agora mais uma perguntinha E vamos dizer adeus aos senhores Olha temos aqui uma pergunta Que é Do gêmeos.carvalho.2 Conheço Qual o maior segredo Para uma boa receita De bacalhau com natas É pá Também vou-me perguntar Uma coisa Que eu não costumo fazer Qual a tua especialidade Na cozinha Ó pá É forno É forno Mas normalmente Não é O meu peixe Não é o bacalhau Não é Ou é salmão Ou é o rebalo Ok Ou até a dourada Também Que é muito simples Não é só deixar O de randes Com a azeite Que renda especialista Estou a adorar Com uma batatinha E está feito O bacalhau com natas Já requer Se queremos fazer O real bacalhau De molhar Durante um dia ou dois Ok Tirar as espinhas Ok Olha Desfial Portanto Não há segredo Não é forte na cozinha Eu não costumo fazer Não faz É Uber Eats Uber Eats O bacalhau com natas O bacalhau com natas É Uber Eats Ou comprar já feito Com gelado Olha Sem ser o que ela quiser Ela quem? É a tua filha Que é a resposta Que a pessoa diz sempre Ah é o que ela quiser Sem ser o que ela quiser O que é que tu gostavas Que a tua filha Fizesse da vida? Eu tenho um bichinho Que gostava que ela fosse Músico A cantora Mas ao mesmo tempo Dá-me medo Sei o quanto custa Sei o quão difícil é A frustração Depois não conseguir Ter sucesso As músicas não correrem bem Depois Se foi o pai a fazer A culpa é do pai Se for ela a fazer O pai não apoia Sei lá Já estou a imaginar Mil filmes Mas Se não for isso Eu espero que ela tenha Uma carreira Estável Seja Engenharia Medicina Não sei Era bom Mas não sei se é Super bem pago E super respeitada E valorizada Em Portugal Imobiliária Bora Está ouvindo? No setor Imobiliária Ter aqueles cartõezinhos O cartaz Não é? A carinha dela Não é? Penalbo Pissarra Mas em bebê ainda Sempre a mesma foto Sempre a mesma foto Em bebê Olha qual é que é o verso De qualquer música Que mais te orgulhas de ter escrito? Opa Ahá Olha não sei se estas meninas Me podiam ajudar Exato As tuas meninas que vêm aqui para nada Põem aqui não me ajudam Qual é que é? Qual é que acham? Fala alto Qual é que sugere Fica que Que é o mais te orgulha de ter escrito Sim O verso O verso São tantos Ah Não vou Ah é tudo bom Não consigo escrever Ah ele é tão bom Ah é tudo bom Não consigo dizer É tudo bom não Ela não disse isso Ela disse é tudo bom Ah é tudo É tudo bom É tudo bom É tudo bom É tudo bom Atenção Calma Mas também é tudo bom Ahm Talvez uma frase da música para isso Que é Porque nada é impossível Quando ainda é possível acreditar Acho que essa é forte E é tipo Um lema de vida É uma boa filosofia de vida Nada é possível Espera aí Vou-lhe dar uma gongada Não é possível Ora muito obrigada A todos que estiveram aqui a acompanhar Nos beijinhos Obrigado Só grandes músicas